Que via... Que porra de... Cara, me explica uma coisa aqui, cara. Por que essa música do Minecraft é tão triste, cara? Não sei, ó. Ah, eu acho ela hipnótica, cara. E nunca mudou, essa música, desde que o jogo foi lançado, sempre foi madeira, como acabou. Cara, mas sabe o que acontece? Eu não acho que ela combina muito com o jogo, não, tá ligado? Também acho que não. Eu acho uma música bem maneira Mas ela é bem triste Como assim, cara? É deprimente mesmo Porra, Minecraft não é deprimente, cara? Você tá com um aparelho quebrando bloco sozinho Num mundo enorme, cara Não, cara, tu ficar sozinho é deprimente Mas pô, ir com os pirata Porra Não, sim Não, sim? Não ou sim? Não, não, não Sim? Não, não, calma, não Calma Calma Caraca, que conversa de bêbado da porra Que viagem Que viagem Que louco, que isso, viado? Vou morrer Olha lá, vem o Igor Eu ia que entrar na brincadeira também Cadê o Gator? Manda aí, manda aí o Oi, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Toma aí, toma os dois Responde, viadinho, ah tá Que viagem É, o Yves aqui O Yves tá aqui ouvindo musiquinha, sei lá Ah, sim Eu não consigo ouvir direito Porque eu tô de headset Nossa Esse arroto erótico aí, cara Ah, tá Arroto erótico? Puta Olha isso Fiquei até de pau duro Olha só O Amém. 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 O que eu vou precisar de ferramenta? Pá. Assem. Contrafilé. Chã, patinho, lagarto. Não, é... Mas a gente vai gastar muita água. Vai daí, cara. Pode gastar água em São Paulo não, cara. É, cara, aqui no Tororo não, parceiro. Que viagem. Vai ser crazy. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não sei nem que porra é essa, mas tá malhando. Não tem nada de... Não, a gente tirou essa porra, DJ. Ah, ah, ah. Que porra é essa, cara? Quando alguma coisa é frustrante. Ah, 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 ah. Por exemplo, ele sobe num prédio, o personagem dele cai lá de cima do prédio no GTA, o que acontece? Ele faz, ah, 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 ah. Entendeu? Vai ficar mentindo assim. Que viagem. Viagem. Vamos então. Vai ser legal isso aqui. Hum, hum. Moleque, rota pouco ele, né? Antes pra fora do que pra dentro, cara. Que viagem. É, mas é, né? Já dizia o poeta Shrek. A mesma vez eu tava no cinema, moleque. Aí tava na época do Shrek 3. Aí tinha um poster gigante do Shrek e da Fiona. Aí o molequinho pra mãe. Ali, mamãe. Olha ali, mamãe. É o Shrekão. Ai, 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 ai. Ah, ah, ah. Nossa, esse daí foi... Isso aí... Isso é um dub mental, cara. Que isso? Como é que é aí? Ô, Igor. Que isso, cara? Tá tendo o que aí, cara? Acho que eu não consigo reproduzir. Tá tendo o AVC, cara? Que isso? Caraca, vai com isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos começar aí. Ovelha, tudo. Moro? A gente vai fazer uma doideira aqui. Eu não estou entendendo o que o Crotch tá fazendo. O Igor... Viagem. Caraca, moral. Não sei quem é pior aí. Fica aí. Ai, meu Deus. Eu caí também. Puta... Olha só, olha só. Eu tava zoando o Igor e caí. Aí você foi querer zoar a gente, você caiu. Só fica o Igor. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. O pior que poderia ficar lá fora, ficou, cara. Porra. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Sai daí que ficou preto, essa porra. Estão saindo dessa merda, cara. Caraca, moral. Porra, Guedes. Fudeu com o bagulho, cara. Caraca. Calma aí. Na moral. É isso aí, isso aí. Caraca. Que viagem. Caraca, moral. Quem foi a ideia, mané? Oi, Igor. Seu viado, fala. Você é feio, hein. Vem cá. Deixa eu ver seu boneco aí, caralho. Pô, moleque. Na moral, e tu, cara? Tu tá com... O boneco feio, velho. Tem um tenista erótico, cara. Pelo menos eu sou erótico, cara. Pô, mas você usa calça colada, cara. Claro que tu é erótico. Então, cara. Pô, que boneco feio da porra. Tá caindo uma franjinha enrolada na sua cara. É, eu sou de outra volta, cara. Vira aqui. De outra volta. Vamos pra luz aqui. Ô, Guedes, tu tá... Ô, Dave, eu não entendi muito bem o que você falou. Que você falou de uma maneira que eu não tava escutando. Você não gravou o que ele falou? É, eu não gravei, não. É pra fazer outra linha do lado, é isso? Não, é inchada agora. Faz uma fileira que eu faço a outra. É só isso, sai lembrando. Aí você vê que se tá escuro, quer dizer que funcionou. Não, não é pra quebrar, não. É com outro botão. É com outro botão, carai, tá. Pau, Igor. Pode tocar fogo em mim, cara. Porra. É muito viadinha isso, moleque. Tá com fogo no cu, cara. Que viagem. Quem tava queimando era tudo. Olha aí, cara. Põe, peguei. Não, não, não. Ô, 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 ô. Tá bom, tá bom. Já foi, já foi. É que eu... Desculpa, cara. Eu fui muito zeloso. Se empolgou? É, me empolgou. Caralho. Calma aí. Eram quantas fileiras? Três mesmo? Três, três, três. Tá, tá. Que loucura, cara. Cê não tá entendendo a gente. A gente não tá falando de uma forma burra, cara. Porra. Bom, vamos lá. O que a gente falou, cara? Só porque a tua mãe falou que tu é bonito, não quer dizer que tu é bonito, não, cara. Nem inteligente. Presta atenção. Ô, Igor. É, com três, assim, qualquer coisa. Com três, não. Com a galera fazendo é mais rápido. De quatro é melhor, Igor? Adoro. Pronto, beleza. Eu gosto quando as bolas batem no períneo. Tá vendo que tem uns que... Não, não, não. Eu lembro, ó. A gente tá falando de comercial antigo, certo? Sim, é. Eu lembro de novo que era da dedetizadora lá. Como é que era? É... O nenino mordendo o meu nenê. Que isso, cara? Que isso? Cara, lá em São Paulo os bagulhos são esquisitos, né, cara? É, o negócio é muito esquisito. Aqui o dedetizador é... Como é que é? 269. 269. 269. 269. Aqui até a nossa dedetizadora é transante, que o número é 69 pra carai. Isso. Exatamente. O dedetizador é transante. Pô, mas que folgado, que ignorância, cara. Dê um balde aí, Igor. Vai fazer, mano. Porra, ninguém falou contigo, não, pão no cu. Pão no cu é cachanguço, tá rolando no seu cu. Que viagem. Ai, meu Deus do céu. Seu jovem, seu moderno. É, moleque. Os moleques estão acostumados com Minecraft, né? É. 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 Olha só, essa semente, o trigo serve pra gente fazer pão. Pão e fazer os bichos se reproduzir. Ah, tá. Ah, sim. Tem balde pra cruzar com o negócio. Esse cara só cruza de barriga cheia? É. É, é. Tem um maluco aí que cruza qualquer, não tem tempo ruim, não. Tem tempo ruim, não. Botou pra fora, cruzou. É, exatamente. O que que esses caras tão fazendo aí? Vamos jogar videogame? Pra acender o cigarro do Crash. Que viagem. Pra acender o cigarro do Crash. Acender o rabo dele também. Tá, a água aqui acabou, né? Tá, tá. Porra, cês tão aí falando de fogo, então eu tenho que meter meu rabo no meio, cara. Porra. Tô aqui pegando um trigo aqui, humildemente aqui, ó. Tá vendo, ó. Peguei aqui trigo e tal, cês vêm falar do meu rabo. Porra. Porra, desse jeito aí eu não trabalho mais duro desse jeito não, cara. Duro você gosta, né, danada. Trabalho com a boca no duro. Tá, acabou oficialmente todo o meu bagulho. Não tem mais. Acabou o bagulho? Acabou o bagulho. Pô, caralho. Aí, vou vazar então, hein. A gente fez a plantaçãozinha aqui, mas, né, resolveu. É, tem que esperar mais cê aí o bagulho. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 É fogo no cu, cara. É fogo no cu. Tô falando? Olha lá. Ele gosta. Ai, cara. Ele toca nele mesmo, entendeu? É só do masoquismo, moleque. Ele gosta. Ele é meio autista, cara. É, cara. Não tem que falar isso pra mãe dele lá, hein, cara. É, tem que contar, né, porra. Porra, e daqui a pouco você tá falando, vamos jogar videogame. Vamos, cara, vamos jogar videogame. Então, o próximo vídeo vai ser... Que viagem... Êêêê. Tô aqui viajando. Quebrando meus bloquinhos. Êêêêê. Êêêêê. Me dá um balde, porra. Me dá um balde nessa porra. Me dá um balde, ô seu viado. Passa porra do balde. Diabo ruim. Meus alunos agora ficam me zoando que eu fico jogando virgem em craft. Ah, é trouxa. Bem feito. Porque eu zoava eles. Sabe quem zoava também? John Cross. É, e tá aí, fica até sozinho no mundo aqui no cabaço. Não, não. Eu continuo zoando mesmo sendo um virgem. Seria a única maneira que eu encontrei. Como você é burro, Igor, na moral, cara. Tu não honra meu nome não, seu viado. Tua mãe sabe que tu fala décimo quatorze, cara. Não, nunca contei pra ela. Não, eu fiz um monte aqui já. Não, mas toma essa daí. Não, mas eu não quero agora. Fia no cu essa porra dessa inchada, rapaceta em cima. Porra. O que que é essa daí, irmão? É uma inchada, caralho. Mas por que ela tá com a sua cor de merda? Porque ela é de merda. Porque quem fez as inchadas foi um merda. Merda. Caralho, viado. Não, agora, rapidinho. Tô estentando. É a gíria dos piratas, porra. Eu vou, eu vou capinar com uma inchada de ouro, seu de merda. Você tem inchada de ouro? Não tem. O Cross tinha, eu dei pra ele. Só que tu pegou. É porque eu sou carioca, porra. Roubei a inchada de ouro. Bande, né, cara. Bande. Tá maluco, Igor. Cê não pode dar mais de ouro, perdi carioca, cara. Tá maluco, porra. Tem muito buraco pra entrar, Igor? Huuuummm. Porra. Porra, o que é isso? Ai, cara. E o Debilhoyd de novo, em? Verão que você me fez lembrar, Igor. Olha só. Porra, moleque. Debilhoyd é o melhor filme de comédia de todos os tempos. É muito louco, porra. É muito louco. Aoooooo. Eita, caralho. Duvida imitar o hipopótamo agora O que que tu tá fazendo então aí, crush? Eu tô aqui, cara, fazendo essa parada aqui, ó De bater aqui no verdinho pra ficar marrom Batendo verdinho pra ficar marrom Desculpa, desculpa, mas eu não sei como definir O que que eu tô fazendo agora, cara Foi o melhor que eu pude fazer Doente mental da porra Vamos jogar videogame Vamos, cara, vamos jogar videogame, cara Cara, vamos jogar videogame É, tipo assim, tipo, dá a mão Meu Deus do céu Já é, Edson? Esse mereceu, cara Hoje, né, cês tá cheira, cara? Cês tá cheira, pô Na moral, se essas mães verem, esses garotos assistirem da gente Porra, moleque Quando eu tinha a lan house lá, cara A mãe dos moleques não deixava eles entrarem na minha lan house, não Porque eu sou meio escroto, tá ligado? Ele gostava que eu ficava comendo o cu dos outros lá dentro, tá ligado? Não, peraí Meio? Aí é bondade da sua parte, né? Porra, sacanagem A mãe dos moleques não deixava eles ficarem lá na lan house, não, moleque Era um bagulho doido Mas o que que elas falavam? Não, falava que eu traficava droga Falava várias paradas Juro Juro Como você é carioca, cara Quem é que botou um crucifixo aqui? Eu achei que era a piroca Caralho, é que piroca escuta isso aí? Caralho, cara É o crucifixo, seu tarado Porra, vocês tem tudo na cabeça e piroca pra vocês, cara Ui Tchau 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 . 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 Eu estouUCindo a risada de ele, cara. Hai, filho da puta, esse filho da puta quer me foder, vai matar . Ai que viagem. Viram aí de cima o bagulho? Caralho, ele tá possuído Essa porra não morre, cara Ele não morre, tá sumindo, cara Já era Soltou um monte de bujinganga aqui